No mundo dos negócios, ou você é o melhor, ou você é o primeiro. Mas por que um ou outro se você pode ter os dois? Exatamente por isso nós criamos a plataforma de streaming da AAA Inovação. Nela, disponibilizamos aulas ágeis e inéditas todos os dias, além de uma curadoria exclusiva das principais notícias do momento. Dessa forma, você não se perde com o excesso de informação da internet que pouco auxilia nas tomadas de decisões e foca no que de fato é útil e relevante. Através dos nossos conteúdos e nossa metodologia premiada como a melhor do Brasil no quesito novas formas de ensino, você se inteira de temas indispensáveis abordados e analisados pelas maiores autoridades em inovação do Brasil, como Ricardo Morim, Alan Costa, Arthur Igreja e diversas outras referências. Com nossas aulas ágeis, você tem a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em assuntos como inovação, negócios, tecnologia, metaverso, gestão, growth hacking, entre outros temas ligados à inovação. Já na categoria Resumo de Livros, você acumula conhecimentos relevantes sobre livros essenciais apresentados em vídeos pelos nossos especialistas. São mais de 11 categorias para você garantir uma capacitação multidisciplinar, explorando temas como cultura de inovação, transformação digital, ESG, construção de liderança, mindset ágil, entre tantos outros. Além disso, assinando a nossa plataforma, você garante privilégios exclusivos como descontos especiais em nossos eventos, formações e outras programações. Assine agora a plataforma por R$ 1,67 por dia e garanta vantagem competitiva, sendo não apenas o primeiro, mas o melhor profissional no seu segmento. R$ 1,67 por dia e garanta vantagem competitiva,